Bom, eu disse para vocês que existem ao todo 11 tempos verbais simples em português que a gente precisa conhecer. Já falamos de oito deles. Bom, os três últimos que a gente tem para estudar são os mais simples que existem, porque eles são derivados do infinitivo. E o que é o infinitivo? Ora, o infinitivo é o próprio nome do tempo verbal. O infinitivo de cantar é cantar, o de bater é bater, o de partir é partir. Pois bem, existem três tempos verbais que são, então, derivados do infinitivo. O futuro do presente, o futuro do pretérito e o pretérito imperfeito. Bom, vamos começar pelo futuro do presente. E, de novo, vamos pegar os verbos que a gente já tem estudado. Como é que você conjuga um verbo no futuro do presente? Ora, você pega o infinitivo, cantar, bater, partir, ver, ter, por e vir. E você acrescenta determinadas terminações. Querem ver? Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Essas terminações não mudam e valem para todos os verbos da língua. Não existem irregularidades de terminações no futuro do presente. Portanto, mesmo que a gente pegue um verbo complicado, irregular, como por, eu poreito, porás, ele porá, nós poremos, vós poreis, eles porão. Talvez o único verbo que mereça alguma atenção aqui é um verbo como o verbo fazer. Ou o verbo dizer. Ou, ainda, o verbo trazer. E por que esses verbos merecem atenção? Porque, em tese, eu deveria dizer, eu fazerei, eu dizerei, eu trarei. Mas a gente sabe que esses verbos, no futuro, ficam eu farei, eu direi, eu trarei. Acontece aqui esse probleminha com os verbos terminados em zer. Mas veja que, mesmo no caso dessa irregularidade, ela não é na terminação. A terminação continua sendo a mesma. Eu farei, tu farás, ele fará. Nós faremos, vós fareis, eles farão. Bom, na mesma linha, eu tenho o futuro do pretérito. O futuro do pretérito também é derivado do infinitivo. Cantar, bater, partir, ver, ter, por e vir. E as terminações, elas vão se alterar um pouquinho. Quer ver? Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Vale para todos os verbos da língua. Com a particularidade do fazer, do dizer e do trazer também. Eu diria, eu traria, eu faria. Bom, e por fim, eu tenho ainda o pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito vai ser conjugado de novo, a partir do modelo do infinitivo. Aqui existem algumas irregularidades, não é? Por exemplo, o verbo ter vai virar tinha. O verbo por vai virar punha. O verbo vir vai virar vinha. Mas a regra, em geral, é a seguinte. Se eu tenho um verbo, está certo? Desse grupo aqui, do primeiro grupo, o ar, ele vai dar lugar a ava. Eu cantava. Se eu tenho um verbo do segundo ou do terceiro grupo, a terminação vai ser ia. Eu batia, eu partia. E aqui você vai perceber que as terminações são basicamente as mesmas do futuro do pretérito. Querem ver? Dá uma olhada aqui. Eu batia, tu batias, ele batia. Nós batíamos, vós batias, eles batiam. Então, na realidade, o futuro do pretérito é muito parecido com o pretérito imperfeito. Bom, e uma última informação aqui importante é a seguinte. Às vezes, a pessoa pergunta, poxa, mas já existe um pretérito perfeito? Precisa existir também um pretérito imperfeito? Sim, porque existe uma diferença entre dizer eu estudei e eu estudava. E você, como falante nativo da língua, conhece essa diferença. Se eu digo, ele não passou de ano porque... Eu não passei de ano porque eu não estudei, é diferente de eu não passei de ano porque eu não estudava. Estudei é uma ação pontual específica e estudava sugere uma ação que se repete, que era habitual. O pretérito imperfeito é basicamente isso, é uma ação que se repete no passado. Bom, tem um exercício aí para a gente fazer. Vamos lá? Bom, tem um exercício aí para a gente fazer.